Olá, meus amados brothers, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, tá? E hoje eu vou comer aqui uma saladinha deliciosa. Não fui eu que fiz, nem fui a Angela Marange, né amor? Isso aí, pessoal. Foi a Adriele Marange, acredite se quiser. A minha filhinha fez uma salada aqui. Meu Deus, até eu fiquei bobo. Criança assim, eu fico vendo os páscoas desses. Vocês vão ver que salada linda. A gente não esperava, a gente estava lá fora trabalhando. E a gente estava a fazer aqui um acimentadozinho ali, que eu vou até mostrar a vocês. Estou botando um pouquinho de aterro, tá? Para ver se está certa. Depois eu vou vir, botar um concretozinho. Vocês vão ver tudo aí no vídeo. E ela fez essa surpresa, fez o almoço, gente. Temperou feijão, fez arroz, acredite se quiser. Se estiver duvidando, eu posso até um dia gravar ela fazendo. Mas ela tem um canalzinho dela ali, você já deve ter visto, né? Se chama Adriele Tata. E do nosso filho, Marcos Maik, Marcos Marange. Vocês podem ver se a gente deixa o link aqui nos blocos de informações. E tem da nossa filha, Marcele. Que é... Deixa eu ver se eu lembro aqui. Diz que a gente der a Célia. Isso. Não. Célia Dicas de Rainha. Agora eu lembrei. Ah, é? Que ela começou agora o canal, gente. Desculpa. É Célia Dicas de Rainha. Mas a gente vai deixar o link aqui nos blocos de informações, tá? Então lá, sigam ela, se inscreve no canal. Tá bom? E fala que veio a manda aqui do Marquinhos Marange ou Marange Family, tá? Então vamos lá para o vídeo. Gente, não reparem não, ó. Pratinho é assim mesmo, ó. Ó, ovo, ó. Arroz. Comida simples, mas saudável, muito nutritiva, tá, gente? Vocês não têm noção como é que isso aí faz bem para a sua saúde. Suquinho de acerola. O que é isso, filho? Você fez suco de acerola? Que isso. Olha, gente. O que ela fez? Suquinho de acerola que ela fez, né, filha? Olha aí, pessoal. Olha que gostoso. Tô no copinho descartável. Gente, não reparem não que a gente não está arrumado. É vida real, tá? Então a gente tá aqui. É uma vida real. Tem minha mãe ali, a dona Carmo. Dá um tchauzinho aí, mãe. Tchau, gente. Isso, minha mãe também daqui a pouco vai estar almoçando aqui a gente. Eu também, minha esposa, tá bom? Gente, ó, não reparem, tá? Então, ó, vida real. Gravando aqui um pouco do nosso dia a dia. Nem sempre a gente vai gravar aqui com mesa posta, essas coisas não. Uma coisa bem simples, tá? Tô dando a oportunidade de vocês a ver aí, às vezes, o nosso dia a dia. Comendo aí uma comidinha simples. Tô vendo aí a minha filhinha Adriele. Minha mãe Carmen. Oi, gente. Eu falo com vocês. Meu filho Marcos Mike. E eu daqui a pouco vou almoçar. Minha esposa já tá lá botando o dela. E o meu... Eu daqui a pouco vou sentar a mesa também e vou comer um pouquinho. E vou mostrando mais vídeo aí para vocês, tá? Olá, pessoal. Agora é minha vez, né? Tô aqui sentadinho, ó. Comendo minha comidinha. Eu como um pouquinho, tá, gente? Não repara não. Só um pouquinho que eu boto. Salada, arroz, feijão, ovinho, tá? Tá uma maravilha, filha. Minha filhinha Adriele feliz, tá, gente? Comenta aí se ela não tá aprovada. Nossa. Parabéns, filha. Obrigada. Continuar assim, né? Né, amor? Continuar assim, ela vai ser a nova cozinheira aí, Adriele Maranja. Isso aí. Ela sabe fazer bolo. Sai fazer empadinha. É uma delícia. Sai fazer estrogonofe. Pizza. Até minha mãe sabe. Ainda a ver que eu não tô mentindo. Pizza. Ela vai fazer quase tudo, gente. Ah, sabe. Uma menina muito inteligente. É uma delícia, pessoal. Ah, sim. Hum. E agora eu vou ficar aqui comendo aqui, aplaudindo a nossa delícia. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient So, pessoal, acabaram de mostrar aqui a vocês Nós naquela hora estávamos carregando ali um pouco de pintura, cascalho Conforme falam em alguns lugares aí Então, vou mostrar a vocês que a gente está com uma ideia Não sei se vai ser aqui, mas estamos dando início Mas de qualquer forma também a gente vai ter que fazer uma calçadinha ali De qualquer jeito Desculpa o barulho aí do cachorro, tá? Vou mostrar a vocês aqui Os planos que estão em mente aqui da gente Então, só que nós temos que fazer tudo devagarzinho, né? Vocês sabem que a vida está um pouco difícil As coisas estão muito caras Tu pagar uma mão de obra de pedreiro também está complicado E se nós não temos dinheiro para fazer isso, né? Então, o jeito é a gente comprar material E meter a mão na massa É aquele ditado, né? Faça você mesmo Vou tentar aí com a minha experiência Que eu aprendi um pouquinho dali Não sou pedreiro Mas vou me esforçar ao máximo aí Para ver se sai alguma coisinha, né? Então, gente Quem viu aqui Essa parte aqui, né? Lembra muito bem, ó Tem um abacateiro, ó Aqui tem uma Poção de terra, né? Igual vocês já viram no outro vídeo Nós colocamos ali no cantinho Tiramos O que a gente está com... Vou botar aqui para vocês verem melhor Para vocês terem uma ideia, né? O que a gente vai fazer ali no canto do muro? Minha esposa está com essa ideia Aqui tem o terreno, né? Então, para a gente fazer uma calçadinha Se eu botar o concreto ali direto Vai ficar muito baixo Então, a gente está com uma intenção De aos poucos, tá? Vai demorar, tá, gente? Como eu te falei, né? A situação também é complicada Então Já Pegamos já alguns Aterros, né? No carro Vocês viram aí a gente Carregando Então, eu vou botar uma altura aqui, ó Tá vendo? Para Ficar um pouco O nível mais alto Caso vier uma chuva forte Não entra água aqui na Nossa areazinha gourmet A gente está querendo fazer aqui Só para ter mais um lazer Vamos fazer aos poucos Então, a gente pretende, ó Mais ou menos Até mais ou menos aqui Essa marca onde está esse primeiro entulho aqui parado Então, aqui a gente traçar, ó E Fazer daqui assim, ó Bem daqui mesmo, ó Calçadinha até, ó Até mais ou menos Dando mais décimo por alto Mais ou menos aqui, gente Tá? Mais ou menos aqui Aí Vou espalhar aqui O aterro por aqui, ó Vou espalhar Acertar tudo ali Certinho Lá vocês podem ver, ó Foi bom para a gente, ó Tem ali um cano d'água ali, ó Que passa Então daqui, gente Eu já vou puxar Colocar aqui Uma piazinha Piazinha velha mesmo Por enquanto, né? Só para ter Para lavar a mão E Vou tentar Minha esposa falou Para não dar spoiler, viu? Mas vou Vou tentar É Colocar aqui uma Tentar fazer uma churrasqueira aqui, gente Vou tentar Não sei se vou conseguir Tá? A princípio é isso aí Tentar botar uma pia E vou tentar fazer uma churrasqueira aqui do lado As outras coisas Vamos acrescentando Ver se eu vou conseguir fazer Aí vocês também vão deixando aí nos comentários Não vou dar mais spoiler, não Já falei demais, né? Minha esposa ia falar com você Mas acho que vocês já estavam sabendo, né? Vocês já estavam imaginando Então vou tirar aqui Essa armadeira aqui, ó Vou ver se eu dou uma Uma esticadinha aqui Canchada Nesse Cascalho aqui, ó Vou dar uma puxadinha Canchada Temos aqui a nossa raia Nossa querida aqui, ó Né? Raia maranje Tá vendo? Tem que falar comigo, ó Tá vendo? Então vou dar uma acertadinha ali Canchada Aí depois eu vou ver se eu Só tô com uma dificuldade aqui, gente Eu só tô só Sem aquela Taubazinha de 15 Eu vou ter que Me virar aí Pra tirar um nível, tá? Nada mais é do que uma armadeirinha dessa, gente, ó Só que essa minha aqui é muito pequenininha Tá? Por quê? É bom você ter essa armadeirinha Passar aqui pra vocês mais ou menos, ó Aí vocês botam ela aqui, ó Naquele jeito mesmo Até que ela ficou em pé ali, ó Tá vendo? Aí vocês prende ela, ó Mas ela tem que ser, ó Grande, ó Comprida pra pegar tudo Aí vocês botam ela presa ali Afunda ela um pouquinho no chão Deixa ela presinha Presinha E você tira o nível dela Pra quê? Pra você Botar o seu Cascário ali no nível Vou ver se mesmo assim Eu vou ver se dá pra ensinar um pouco a vocês, tá? Quem tá começando do zero aí Aí você Tira o nível lá do outro cantinho também, ó Você vai botar a madeira lá no outro cantinho ali da parede E se baseia pelo nível, ó Dessa aqui Tá vendo? Aí bota no nível certinho É... Bota o intulí bem certinho Depois você vem com o seu concreto Precisa ser um concreto muito grosso, tá? Que é só mais uma calçadinha Pra sua área gourmet Vem com o concretinho Depois joga... Se você quiser depois joga o contrapiso Depois o piso, tá? E vai crescendo aí devagarzinho Daqui a pouco isso aqui Vocês vão ver a transformação Vou tirar essas madeiras daqui Por enquanto E depois vou vir com o cano d'água aqui, ó Esticando E mais lá pra frente Nós vamos ter outra surpresinha, tá? Então acompanha a gente aí Tchau! Tchau! Tchau. 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 Então pessoal ó. Já dei uma leve acertada aqui ó. Como vocês podem ver ó. Espalhei. Lá no cantinho ali. Vou botar mais um pouco de aterro Mas vou deixar tipo uma valinha ali Pra quando eu vim com aquele cano lá Que eu vou puxar um cano dali Que vai ser pra Subir pra pia E depois eu vou dar continuidade Com o cano De repente eu vou Elaborar outras coisas por aqui Outros planos Mas a princípio é isso aí Fiz uma linha aqui Mais ou menos A maranjo veio aqui Aqui tem a linha Então vai vir até aqui Então aqui ainda vou botar mais aterro Vou completar aqui Tá bom? Então pessoal Já dei uma leve acertada Aqui ó Como vocês podem ver Espalhei Lá no cantinho Ali Vou botar mais um pouco de aterro Mas vou deixar tipo uma valinha ali Pra quando eu vim com aquele cano lá Que eu vou puxar um cano dali Que vai ser pra subir pra pia E depois eu vou dar continuidade com o cano De repente eu vou elaborar outras coisas por aqui Outros planos Mas a princípio é isso aí Fiz uma linha aqui Mais ou menos Aqui tem a linha Então vai vir até aqui Então aqui ainda vou botar mais aterro Vou completar aqui Tá bom? Vou completando Tudo certinho Aí depois eu vou fazer aquele Esquema que eu falei com vocês Botar uma madeirinha Ou vou dar outro jeito aqui Botar uma massa Ou vou fazer uma régua assim De cimento forte até lá Pra me tirar o nível Vou dar meu jeito aqui Mas tem que ter o nível Pra o teu Ter o concreto ficar certinho aqui Tá? Aqui eu estou querendo aqui Igual eu falei Vou botar uma pia Possivelmente vou tentar fazer uma churrasqueira Mesmo que ela esteja aí meio incompleta Vou ver se eu faço uma carne nela Gente Vou fazendo aos poucos Vocês vão me acompanhando aí Essa transformação linda aí, tá? Então pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Esse vlog aí Obrigado a vocês assistirem O nosso almoço aí Simples, humilde Tá bom? Mas De bom coração Embarar vocês E pedir obrigado Primeiramente a Deus aí Para os nossos inscritos Hoje nós estamos aí Numa marca aí De 4.080 inscritos Tá? Graças a Deus E A segunda Vocês que estão sempre aí Dando like Comentando Compartilhando nossos vídeos Só tem a agradecer, tá? Obrigado por tudo aí, pessoal Fiquem com Deus E Deus Derrame chuvas de bênçãos Sem medida Na vida de cada um De seus familiares Tá bom? Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau